galera você quer tomar com o de xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de baseball, de luxo, fala com meu parceiro nulimods, vou deixar o contato dele na descrição do vídeo, chama na cara é top, xbox da antiga geração beleza, aqui vem o marcam gamer, tamo junto rapaziada, fala rapazes youtube beleza, estamos com mais um vídeo do canal marcam gamer, galera no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês um método que muito tempo funciona muito tempo mesmo de como está fazendo nosso centro de operações mod, esse aqui é meu rebloque galera, eu vou usar esse rebloque para fazer o com o mod, beleza, rebloque que eu peguei no último vídeo, quem não assistiu vou deixar o link na descrição do vídeo, mas é o último vídeo que eu lancei, fechou? Galerinha, meu conto desse direito aqui, a roda Bênis, tá meio ruxo, sei lá, porque essa aqui tá top também, pra cliente, tá top rapaziada, tá mod já, aí eu vou fazer ele mostra aquele rebloque ali, fechou? Vamos lá então galerinha, vamos vir aqui ó, sentinha para direita, centro de operações móvel, personalizar cabine, e vamos vir aqui rapaziada, na pintura, como esse aqui só tem uma pintura, só tem uma cor principal, beleza, se os filhos de vocês tiverem duas cor secundária também, vou colocar branco gelo aqui mesmo rapaziada, você vai ter que colocar a mesma cor na principal e na secundária, beleza? Qual, qual o meu, que você tem principal, beleza, fica branco, voltando para usar a cabine, da trailer quer dizer, personalizar trailer, mesma coisa rapaziada, para a mesma cor que a gente colocou na cabine, branco gelo, beleza? Eu coloquei na cabine e falei branco gelo, fechou? Tem que ser o com e o trailer, tudo da mesma cor na cabine, da mesma cor os três, o trailer e a cabine, e o, e a secundária do trailer tem que ser branco gelo também, rapaziada, ou a cor que você quiser, qualquer cor, mas tem que ser a mesma cor tudo, colocou a mesma cor tudo, volta tudo aqui ó, galerinha, aqui em placa, você muda, se você quiser que pega, aquelas letras que pega na principal, beleza? Voltou aqui ó, vem aqui em reboca, vem aqui em armas, e aqui ó, vamos ficar por 20 segundos aqui, beleza? Vamos ficar assim para baixo, por 20 segundos, beleza? 20 a 24 segundos, qualquer um rapaziada, 20 a 24 segundos, fechou? Deu tempo aqui rapaziada, vamos voltar tudo aqui, volta, volta mais um, deixa aqui ó, deixa aqui nessa tela, vamos apertar Start Options, vem aqui agora em GTA Online, é encontrar nova sessão, embaixo ó, encontrar nova sessão, clicou? Vamos lá, vamos voltar aqui rapaziada, ó, parece que eu não sabia que ele tinha isso aqui, é encontrar nova sessão, e vamos criar uma sessão de convite, antes de tudo o que a gente fará para rapaziada, desde a restauração de vocês, vamos iniciar uma sessão de convite aqui ó, vamos iniciar, é, vamos iniciar nossa restauração aqui no bunker, eu esqueci de falar para vocês isso aí, me desculpa mesmo, mas desde a restauração de vocês no bunker, vou falar para vocês, beleza? Voltando aqui rapaziada, chegamos na sessão, agora vamos ver se deu tudo certo, se tudo deu certo, se tudo deu certo, o nosso call vai estar com a tonalha daquele revoque rosa, roxo ali que eu mostrei para vocês no início do vídeo, beleza? Vamos lá ver se deu certo então galerinha, vamos lá então, tranquilo, aparentemente deu galera, galerinha que mudou a placa, aí galera, pronto ó, perfeito, nosso call está 100% mod, muito simples de fazer, solo, fácil de fazer, muito top mesmo rapaziada, faço de vocês, muito top, aproveite de estar funcionando, esse glitch aqui, que eu saiba, nunca caiu rapaziada, há muito tempo mesmo, glitch muito, mas muito antigo mesmo está funcionando rapaziada, aproveite de estar funcionando, pego o revoque de vocês, ponho na vaga original, e faço com onde vocês modem rapaziada, muito top, vamos salvar nosso call agora, seja beleza, vamos personalizar 100 empresas móveis, não revoque não, 100 empresas móveis, tem aqui um cabine rapaziada, um trailer quer dizer, desculpa, e vamos trocar a cor dele, ou a cor, ou a arma, vocês que saibam rapaziada, exercite aí, vocês tem que fazer uma alteração na, na, no call ou no trailer, para estar salvando o conde vocês, beleza? Eu vou estar colocando esse roxo forte aqui para combinar com a cor principal rapaziada, beleza? Colocou a cor ele, e pronto rapaziada, o conde vocês está 100% mod, e 100% salvo, tá rapaziada? Cadê, é o que pode fechar o jogo, ligar de novo, que o conde está 100% salvo, fechou? Vamos botar isso daqui rapaziada? Então, e foi isso galerinha, se você curtiu o vídeo, arrependo, compartilha com os amigos, e ativa os links de notificações, e muito obrigado a vocês que assistiu o vídeo até aqui, espero que tenham gostado do vídeo, fico muito feliz com a sua presença, com a sua presença aqui no nosso canal, e só rapaziada, qualquer dúvida, pode escrever no comentário, que a gente ajuda vocês, fechou? E quem quiser jogar comigo, só deixar a teia aqui no comentário, que eu adiciono vocês, beleza? Eu sou do Xbox One, antiga geração, fechou galerinha? Então até o próximo vídeo rapaziada, tamo junto, tchau tchau galerinha, falou!